A preocupação é que o chefe de Suco Asmano, Bernardino Martins, vai participar da cerimônia tomada de posse e a sede de Suco Asmano sexta semana. Bernardino explica que durante a comunidade sente ameaçado tebes com muita refere, bem-vindo o tempo udã, também a velocidade bem-vindo o que dificulta a comunidade no movimento. A autoridade local nos atorou preocupação selu o que se refere à condição de estrada na eletricidade nemai durante a equipe atenção, mas que a tal uma parte relevante. Como se trata, o caso césar, quando a unha espelha a viagem ou a viagem, se entugábamos à casa do mercado. Não tem preocupação, anteriormente. Também tem que ser uma situação única que seja�� coffered a viagem. São completamente funcion JUDGE, senão os caras. E isso pode ter prejudicado. O segundo preocupação é agitividade. A gente não tem a gente que tem, não é? Você pode fazer isso, mas não tem a gente que está na água, mas não tem a gente que está na água, não tem a gente que está na água. Não preocupa com a gente. Os homens da aldeia, Makanesan, Caica Saico, Siskoilema, Hatumaitilo, Kivelelo, toda a população da mutucrião do Brasil. Zene Fernandes, Zami dos Santos, Siemen.